E aí moçada, vamo que vamo? Fala galera, tá começando mais um vídeo pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. Nós estamos em viagem, nós estamos na estrada. E nós esperamos que você goste desse vlog pra contar tudo que tá acontecendo na estrada. Um grande abraço a vocês e curta aí mais um vídeo. Roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Estou aqui pra começar mais um vídeo com vocês. E hoje vocês vão conhecer mais detalhes da cidade de Porto Firme, onde nós estamos aqui. Hoje você vai ficar sabendo um pouquinho de alguns detalhes dessa cidade maravilhosa. Então curte aí! Música Música Eu queria contar aos irmãos a abrir a Bíblia pra vocês. Tem Efésios capítulo 3, versículo 17. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 17. Amém, misericórdia? Amém! Amém! Que vocês possam, juntamente com todos os santos, surpreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E o nome de Jesus, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E a gente fala no coração de nós, o nosso coração está cheio, né? E o que eu quero trazer para vocês é que, uma palavra que, ali ela não está traduzida, mas ela fala, é enraizados. É, quer dizer que é enraizados. Uma das coisas que a igreja, as igrejas, em todos os lugares, elas estão se perdendo a cada dia, é justamente o fundamento da fé. Para quem já conhece outro texto, vou mostrar que não precisa a gente abrir, mas em Hebreus 6, 9, fala sobre a âncora da alma. E nessa âncora da alma, muitas pessoas têm perdido esse momento. Porque pessoas têm começado dentro das igrejas e, por pouco tempo, elas saem, elas se perdem. Quantos aqui eu conheço pessoas que foram batizadas e aceitaram Jesus e hoje não estão mais em presença? Quantas pessoas que você conhece, que sabem a palavra de joia e salteado e hoje não estão dentro da casa de Deus? Então, essa mensagem que eu trago a vocês nesta noite, é uma mensagem que eu tenho visto em todos os lugares. E outra coisa que me traz dentro dessa mensagem, que falo ali, é a plenitude do conhecimento. É aquele conhecimento onde você que está aqui nesta noite não pode ficar apenas com tudo que está acontecendo aqui nesta noite. O que tem faltado em muitos crentes, cristãos, evangélicos, como você queira definir, é exatamente a leitura da Bíblia. É a leitura da palavra, é conhecer muito mais do que é pregado dentro das igrejas. Porque a igreja, nesses últimos dias, ela precisa entender que ela tem que estar para fora e não para fora. É pessoal, também teve a participação da Sabrina com uma palavra também, uma oportunidade que foi dada a ela. Mas como o áudio ficou muito ruim, então eu acabei não conseguindo colocar para vocês aqui o áudio e a palavra da Sabrina. Mas está aí o registro de que ela também participou, ganhando a oportunidade de dar a palavra na Assembleia de Deus de Porto Firme. Então pessoal, mais um vídeo para vocês chegando ao final. Muito obrigado pela participação de todos. Essa aí é Porto Firme e nós vamos trazer mais detalhes dessa praça onde surgiu, como começou Porto Firme, que é a cidade natal do meu avô. E também vou mostrar ele contando essa história para vocês. Então não perca o vídeo que vai ao ar no próximo episódio, tá certo? Nós vamos mostrar toda a história do padre Raimundo, ele que fundou praticamente Porto Firme. E quem vai contar essa história é o meu avô, Zé Patocínio. É isso mesmo. Então se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, porque essa história promete, hein? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho